Mãe, o pessoal do TVZ tá falando que agora é hora de uma brincadeira, pra desopilar um pouco. Eu quero brincar! Eu não queria, mas vai, fala. Vamos lá. Vamos lá, brincadeira, vamos lá. Eles querem saber que você tem tantos filhos, que você conhece bem aqui cada um de nós. Bora! Agora eu quero ver. Claro que eu conheço, já. Quero ver. Vai falar, que eu não conheço. Saiu tudo aqui de mim, alargaram minha chubata e quando eu vou conhecer. Com quantos anos a Brite deu o primeiro beijo? Duvido que era certa. Ah, quero saber. Você nunca beijou, gente? O homem vai beijar essa menina. Que isso? Seguenta, não. Eu não quero saber tudo. Eu sei. Ó, ó. Quem é o maior ídolo do Michael? Os homens. É verdade. Qualquer um, pode vir todos. Por quantos anos a Amaraya perdeu o primeiro dente? Naquela briga que ela teve na escola, 5 anos, tomou a lhe porradão e ficou sem dente. Não foi, não. Foi a sonela que deu um boxe, né? Não foi? Foi sim. Qual foi então? Foi a primeira vez que eu fui botar a boca na... Ah, olha lá. Ai, olha lá. Ai, olha lá. Para aí, bolão. Abre teu olho. Uma raquinha de Verun. Isso. Estou carando minha família. Está querido. Maia, agora diga o nome do pai de cada um dos seus filhos aqui presente. Isso eu não vou lembrar mesmo. O meu é mais fácil, né? É o Moacir. O teu foi o Cabo Man, por isso que é Michael Jackson, que era o Cabo Man do Michael. Isso. E esse daqui foi o Holden, da Mahaya. E foi Holden? Era Holden? Era Holden. Mas eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome, gente. Não precisa fazer o nome. Mas era Holden de quem? Da Mahaya Kelly. Mahaya. Ai, minha mãe só pega famoso, cara. Não, não peguei famoso, não. Peguei os que trabalhava para eles. Famoso mesmo, eu não peguei. Não saí com o Maico. Eu nunca te fiquei com o Maico Jackson. Mas o Maico não tinha, né? Ele nunca te mostrou o Neverland. É verdade. Mas bem que tu podia pegar a Mahaya. É, porque tu não coxa. Ará, que filho ou filha vai te fazer virar vovó primeiro? Maico, que é a mais vagabunda, se ver que a Mahaya não fica atrás. Sim, e vai ser gestação natural. Vai ser. Eu espero. Assim que eu espero. Ele fala que vai ter de normal. Você? Tu acredita? Tu vai ter de normal? E vai ser parto normal também, porque eu não quero a barquinha da cesárea. Não quero. Mas eu sei como é que o Maico vai sair. Eu vou te falar já, já. O buraco que vai sair. Para, mãe. Chama crípica melhor. Mãe, eu tava olhando aqui no meu celular que o TVZ quer fazer um teste para novos cantores. Aí eu vou me inscrever, tá? Pra quê? Pra novos cantores, mãe. Eu acho que eu tenho muito potencial pra ser uma diva famosa maior, que é Pablo Vittar. Eu tenho a coisa da dinâmica da artista. Vamos acordar. Tem a coisa da dinâmica de Sem Noção. Aí você tem a dinâmica, né? Nossa, eu vou ficar meio incentiva. Tem alguma aqui. Pelo amor de Deus. Eu, hein? Enquanto tu canta, Maico. Estamos vendo a sua cara. É. Cante aqui, ó. Ai, tu se escutou o Maico cantando? Eu não. Eu não canto. Canta, minha querida. Ele arrasa. Eu quase me rasguei aqui com ela cantando o Ito. Então se costura aqui inteira. Tu já é o cão. Ai, mãe. Tadinha. Vou cantar, então. Vai. Vamos ver. Quem tu vai cantar agora? Ó, 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 ó. Pesadão, pesadão, dão. Ó, 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 ó. Pesadão, pesadão, dão. Pesadão, dão. Pesadão, dão. Pesadão, dão. Pesadão, dão. Pesadão, dão. Arriga do meu gastado. Pozo de hielo. Reconquistado o que eu perdi. Meu pai. Caraca. Caraca, tá muito. Eu amei. Muito boa. Nossa, pelo amor de Deus. Coitada, a Isa tá se revolando no túmulo. Tá com a cara do palcão, porra. Rapaz, tá cantando rápido. Ô, mãe, Isa tá vindo, Maruca. Imagina, se ela tivesse passada, ela estaria se remoendo. Ai, muita Maruca. Então era só, mãe. Caraca, eu te como. Deixa eu amarrar a tela, Maruca. Espera, tu não gostou dela, então eu vou tentar. Porque eu tenho uma voz parecida pra caraca, Maruca. Tá. Eu canto no mesmo tom, no mesmo timbre. Sério, Brie. Não, ok, obrigada. Acho que tá dando sequência agora nesse programa, que tá maravilhoso. Porque eu fui lá fora e não pagaram o dinheiro, agora eu voltei sorrindo. Ah, tá feliz hora. Então acho que o que é importante, você botar uma hashtag, não tô de graça, coisar aqui com uma história boa, uma história da tua família. Porque família tem história mesmo, que família não vale porra nenhuma. E... Como é que negócio da... Que negócio? Bota ela pra cantar mais, mas que o golpe vai subir, que ela tem uma voz maravilhosa. Aí eu canto de quebra. Aquela mulher que tá surgindo agora, Beyoncé. Beyoncé? Aham. Beyoncé. Vai dançar, dança tu, que é pra tu. Vou contar uma pra tu. Tá, vai aqui, ó. Meu Deus. Que maneiro. Eu uso muito essa música, filha, quando eu tô com pressão de ventre. Por que? Quero cocô, quero cocô. Cocô, 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 cocô. Olha só, a gente vai começar a estar se divertindo aqui, né? Tá uma parada. Tô sentindo em casa já. A gente faz a brincadeira do casa, mas eu beijo, né? É. Explica melhor que eu tô... Bom, a gente vai pegar três cara aqui. Aí a gente tem que varar quem a gente beija, quem a gente casa e quem a gente mata. Só tem cara aqui? É sempre. Tá maruca? Só tem cara aqui? Três caras de rosto que eu tô varando. Tu olha que eu tô comigo, Ibrith. Fala isso, eu também tô... Caraca, velho, vergonha. Meu irmão... Eu já peguei aqui. Ah, cara, meu irmão. Vai lá, que eu me enxerrei. É... É, que começa. Vai lá, Ibrith. Marraia. 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 Eu mato. Tadinho, guarda o Luciano. Ó, esse nariz aí... Nossa, esse nariz aí só atrapalha, brother. Pra quê? Não consigo nem imaginar, brother. Eu acho. Esse nariz deve ser uma parada do tamanho do nariz. Vai me incomodar. Vai me incomodar, brother. Tchau. Ai, eu ouvi dizer que o Luciano é uma perna de três. Eu queria ter assistido. De novo eu? Quem é? Eu... Eu dou um beijo, né, cara? A Neymar. Futebol, né, brother? Futebol. Dou um beijo, dou um beijo. Valeu, Neymar. Isso aí, é nóis. Tu casa, bicho? Eu caso, Ura. Quem é? Ah, que acessório. Eu não faço. Eu não faço. Eu não faço. Mas ela é um bicho. Bicho é tu. Bichem. Para. Para, brother. Isso não é certo. Tá, agora sou eu. Tá. Então... Essas aqui... É, mas assim... Eu vou matar a Anitta, tá? Não! Pô! Passa ela pra mim. Ai, minha pera. Então, o outro é isso aqui. Eu caso com ele agora, se ele quiser eu caso. É o Carlão Ramos. Nossa, eu casava essa noite inteira e... Esse daqui, eu só vou beijar mesmo, porque eu tenho medo de ser castigado. Ah, faz de fato. Eu vou dar um beijinho na testa dele. Nossa, eu ia para que eu pegava esse homem. Ah, não deixava de pegar a barba, que eu me agarrava na barba dele. Para, irmão. Para, irmão. Meu Deus. Ah, não pode falar. É. Desejar o homem, que é Deus, professor. Mateus, versículo 7. Isso. Vamos lá. Eu vou... Esse daqui. Eu mato. Eu matava também. Não tem mais... É esse garoto! Chato! Mentira! Não guarda ele. Isso daqui é a última noite tórrida dele, só chupando essa língua que eu acho... O Whindersson. O Whindersson. Quem eu matei foi o Rodrigo Santana. Que eu peguei. Que eu não falei porque eu fiquei com tanta raiva. É... O Whindersson, tá? Que eu queria fazer um... Whindersson. 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 Whindersson Nune. Que eu queria alunar naquele... Ele tem um braço. Ele tá gostoso de cabelo grande dele. Eu pegava... É... Falei que eu beijava, né? É. Ele casava com ela. Ih. É. Não, eu adoro tatar. Eu gosto dela também. Eu também casava também. Eu ia bater um bife com ela. O quê? Casava. Eu ia bater uma chã de Deus. Porque ela é baixinha, pequenininha. Quais é? É. Aprendi que é uma raia. Beijo. É, chama o Creep. Um Creep. Qual que é o Creep de agora? É... É o Merode. É o Merode. Tô bem. Tô zen. Ah, cadaca Ludmilla. É... Esse daqui. Ah, não, não, não. Não, não. Não, Lucas. Luco. Meu Deus do céu. Cara, passava a noite esfolada com ele. Tchau. Já fazia um negócio. Eu queria casar também. Eu vou casar. Eu vou casar. Eu vou casar. Eu vou casar. Lua Santana. Lua Santana. Olha aqui. Eu queria falar que... O que que eu ia falar? Esqueci completamente. De manhã. Da temporada. É o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô completamente louca. Tá maruca. Eu tô dançando. É... Ah, eu queria falar, inclusive, que os cinco primeiros episódios, ele já tá no... Naquele negócio. Como é que chama? Que eu tenho dificuldade. No Grobo. No Multishow Play. Grobo é outro lugar, indioca. Ah, mas é primo. É uma demissora. É prima, mas... É outra coisa. Olha aqui. Inclusive, eu queria falar um negócio de... Que o pessoal tá reclamando, que não tá aparecendo nos comentários. Já reclamei com Multishow, com a direção. Aí, o diretor foi... Coisa no meu mamilo e eu acabei cedendo. Inclusive, é... Ah, vai aparecer uns comentários aqui. A gente vai falar com o pessoal daqui, ó. Aí, tem um comentário aqui, gente. Vai ler. Elas lêem que eu tô sem óculos. Ó, o Mumu tá assistindo, tá de graça. Morro de rir. Do Yuri Almeida. Obrigada, Yuri. Olha aí, Yuri. Essa tem essa morte de rir. Ó, essa... E a Ramite? Chulamita Fernandes. Marraia! Valeu, Chulamita! Ela! Ih! O Jefferson quer casar comigo. Agora! Valeu, Brit. Gostoso, hein, Brit. Ele é cego. Jefferson, usa só uma capa na cara pra não... Porque você não brocha. Ele parece o Xande. Nossa, também não importa a barra, né? Não acredita nela, não. Porque ela já é coisa vem coisa. Caraca, Brit. Ali embaixo, ali embaixo. Ótimo. A Tâmara mascarenhas, hein, Omar. É pra tu. Tâmara! Tâmara não é fruta? Adoro essa fruta. Dá uma chupada. Pera! Ó, fruta! Toma, fruta! Coé, Brit. Eu e meu brother tamo querendo uma fazer uma sarrada, Viola. Que isso, Brota? Não tá parando, irmão. Tá com essa cara de Harry Potter. Tá maluco? Toma suruma com a minha filha, não. Tem safarinha, não, Harry Potter. Vai parar comigo, meu irmão. Vai parar comigo, meu irmão. E aí, ele parece aquele menino Harry, ó. Que trabalha aqui, igual o senhor Harry. E eu faço uma sarrada viorenta com o tia, velho. Pera, quer vir aqui? Quer vir na mão? Morrendo de rir com a esternecer. Pera aí pra falar que tá morrendo de rir, gente. Se tu tá rindo, dá pra rir. Dá pra morrer. Olha, dá pra morrer de rir. A Camila fez um trocadilho maneiro. Essa graça tá de graça. A minha Chewbacca tá de graça. Para, para, para. É isso mesmo. Que depois que eu fui ganhar nas estrelas, eu apelidei aqui o negócio de Chewbacca. Uau, 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 uau. Gente, para! O que? Para tu! O Aram! Já que você pagou o paveto aí, Brice. Ele escreveu meu nome errado. Tá varela, não. Pega. Ah, vai pegar... Ah, com esse rabinho aqui. Samurais! Tá pegando quem? Tá querendo pegar a mahaia, né? Amarraia mais como que tu. Tá maluco, meu irmão? Ah, no ferro. Eu, hein. Qual que o Samurais já foi, Brice? É, Brice, acho que tens necessário pra ser casalzão. Casalzão da porra, como esse. Beijo, meu anjo. Ih, olá, olá. Olha, eu sou mais eu do que era. Só que... Cara, mas não é de nós. Quero fazer homenagens. Vem aquela garota ali. Sou muito mais eu do que ela. Tá passando mal ali, ó. Quero propor um desafio para a Dona Graça. Tá. Eu e Brice estamos aqui. Oi! Vamos usar a nossa criatividade, colocar palavras. Dona Graça vai ter que inventar um funk. Tá. Lembra daquela tua época lá de... Del Castilho. Tá, já soltei o cabelo. Vai com a Dona Graça. Vamos lá? Vamos lá? Pode soltar, DJ! Fala, fala pra mamãe. Bochecha! Bochecha? Chega na bochecha e pega a minha virilha. Se a bochecha for da gorda, eu pego a tua filha. Pia, pia, pia! 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 Eu tinha lá na vida uma piá na rua. Quando eu cheguei em casa, a piá transmordou todinha. Pia! Pia! Cão! A Brice é o cão, quem come ela é louco. Então pega o ovo e vem só no morro. Ih! Foi com essa! Peixe boi! Vou melhorar, vou melhorar! Peixe boi, peixe boi! Se tu tem olho grande, parece peixe boi. A minha Chewbacca dança igual seu sué. Vai! 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 Aladim! Aladim! Eu vou no da feixe! Mas não só feixe, senhora! In, in, in! Eu sou o Aladim! Agora é graça! Vai! Eu já tô passada! Tô um pouco cansada! De graça eu não tenho! 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 É! É! Ela chora o crime da direção! Violão! 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 Calum! 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 Eu tenho um violão! Calum! Calum! Eu tenho um violão! Taxi Homem! Taxi Homem! Pega Chewbacca e assume! Aqui, ó! Multishow agora, hein! Nossa Senhora, Jesus! Chama o Creepy? Multishow, multishow! O quê? Com multishow! Ah, fala multishow! Oh!